Festa no Varanda Reserva Jequitibá Domingo e a 30 de Julho Estamos aqui na Reserva Jequitibá Santa Rosa Enfrente a Raiz Lá embaixo vocês viram que está a nossa Ronda A empresa Graveserve Vigilância e Segurança O nosso Ronda Gilson E a festa ainda não é uma boa não Ainda tem muita som Ainda tem a segunda entrada do CRC Mas o nosso obrigado Javita Este já com vocês Muito obrigado Viva